Oi pessoal tudo bem com vocês vamos hoje para mais uma receitinha de economia hoje eu vou fazer um detergente neutro vamos começar então nessa bacia vou por um litro de água fervendo e aqui eu tenho meia barra de sabão neutro glicerinado vou pôr no aos poucos aqui para derreter é necessário colocar a água fervendo primeiro depois de pôr no aos poucos para ele não embolar tudo porque senão ele empelota e não derrete nada então assim é melhor e bem mais rápido para derreter E aí agora vou mexer mais um pouquinho e daí ele já vai ficar derretido já derreteu foi bem rápido agora vou pôr duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e vamos lavar aqui para não perder nada agora eu vou mexer na água ainda quente para dissolver tudo o bicarbonato aqui é uma receitinha bem rápida bem econômica e fica um detergente maravilhoso agora eu já vou vim aqui com dois litros e meio de água em temperatura da torneira em temperatura ambiente da torneira e já vou pôr no aqui aos poucos põe um pouco e mexendo e para misturar bem aqui e olha a consistência que já fica e na hora que coloca a água fria agora eu vou pôr um vidro de detergente neutro porque o nosso detergente vai ser neutro então estou usando o sabão neutro e o detergente neutro o detergente aqui é para ajudar a desengordurar mais as nossas louças e também para dar bastante espuma aí bem rapidinho, facinho agora só vou misturar bem aqui e vou aguardar por 12 horas depois de 12 horas o nosso detergente ficou assim um perolado, muito bonito agora eu vou pôr, vou acertar a consistência dele primeiro eu vou pôr uma colher de sal uma colher de sopa de sal e vou mexer mexer bem até dissolver tem que tomar muito cuidado nessa hora para não pôr sal demais porque senão ele pode fazer efeito contrário olha, ele já começou da consistência mas eu vi que ele não é suficiente ainda ele vai as duas colheres duas colheres de sopa então vou mexer de novo bastante até ele chegar na consistência chegou na consistência pode parar que se pôr mais ele vai afinar em vez de engrossar olha, agora ele tá numa consistência boa tá ótimo é opcional, mas eu vou pôr um corante aqui para realçar essa cor para ficar um amarelinho, um amarelo mais forte agora ele tá bonito vou mexer para misturar bem e agora eu já vou despejar ele em outra vasilha para mostrar bem a consistência foi isso aí então pessoal o resultado do nosso detergente neutro e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau